Olá galera, retomando aí então pessoal, eu fiz o vídeo tutorial 1, banco de dados, função BD, banco de dados, como você pode ver aqui na minha área de trabalho, tutorial 1 e tutorial 2 aqui, agora vamos para o terceiro aí, que não dá para explicar tudo em uma videoaula só, beleza? Então vamos lá, mão na massa, beleza? Então vamos lá, está aqui já, aí você acompanha os outros lá para ver como a gente chegou, aí eu estava percebendo aqui pessoal, como que a pressa é inimigo da perfeição, mas já não dá, tem que ser aqui, o cara tem que ver esse outro vídeo aqui, senão o cara fala, o cara está ensinando, o cara não sabe nem escrever, o louco, palhaçada, hein? Belezinha galera? Escreve, pô pessoal, desculpa aí, tem as vezes, né? Correria aí, escrevo alguma coisa errada aí, tá? Desculpa aí, então vamos lá então, vamos continuar aqui, beleza? Então tem aqui, né? As datas já estão tudo aqui, beleza? Já criei as funções aqui que eu quero aqui, tá? Para na hora de eu preencher aqui não ter perigo de eu colocar o valor duplicado, já para ele me retornar na semana, eu coloco a data de início aqui, o final, ele já me dá o ciclo aqui, né? Aqui ele já, eu coloco, eu preencho essa coluna aqui, eu preencho aqui, ele já me faz uma sequência aqui, né? Belezinha? Então tá, tá aí, então vamos lá continuar então, beleza? Então criei aqui, beleza? Aqui ele vai trazer produzir, aqui vai ser meu, né? Aqui eu vou colocar uma função aqui que eu vou chamar de bd contar depois, né? Aqui vai ser a soma disso aqui, e aqui vai ser o meu, aqui eu posso colocar o bd mínima, olha lá, o bd média, não, vou pôr o bd média aqui, né? A média aqui, isso, e aqui a média geral, né? Que vai ser a média do tudo que tiver aqui, de todas as plantas, e aqui eu vou estar falando para ele outro aqui também, quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, dá um ctrl c aqui, pessoal, para agilizar aqui, certo? Olha lá, aqui, dá mais um ctrl c aqui, beleza? Vou mudar aqui, aqui eu vou chamar de, é, menor, ciclo, 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 Pro, menor, ciclo, 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 cic vai ficar diferente os bloquinhos ele vai me trazer por planta ainda entendeu? começar agora o que eu vou fazer? já tenho aqui uma ideia vou tá criando aqui também um outro negócio pra depois a gente tá pesquisando também eu quero fazer um campo de pesquisa digita a sequência e ele já pega lá pra mim onde que tá lá onde que foi produzido lá no caso daí eu vou tá ensinando vocês PROC com tratamento de erro tudo nessa planilha aqui a gente tá aprendendo banco de dados aqui eu vou tá ensinando também PROC V PROC V com tratamento de erro já pessoal pra não dar aquele não disponível lá belezinha vou pôr aqui o meu pesquisar 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 12 ele vai trazer aqui pra mim vai trazer isso aqui pode ser, aí vocês que definem, só pra vocês entenderem, beleza? deixa eu deixar ele opa aqui beleza aqui vai ser meu vou pintar duas linhas, deixar duas linhas aqui tirar a cor aqui só pra mim beleza vem aqui, vou pintar essa borda aqui nossa, belezinha aqui vai ser minha do jeito que tá lá, entendeu? sequência aqui vai ser minha planta deixa eu ver se tá assim mesmo beleza aqui vai ser meu projeto 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 certo aqui vai ser o meu número de de série número de série do carro carro, carro tá pessoal? é o carro aqui aqui nós produzindo carro né? certo deixa eu já dar aqui, beleza esse número de série aqui isso aqui eu já posso ter mesclar aqui ó pintando aqui já ó lá pintando as bordas aqui já entendeu? aqui vai ser minha sequência minha planta projeto o número de série do carro aqui vai ser minha data data e horário início opa início ó da fá por fabricação que eu lembro pode ser né? quando início quando iniciou lá né? da produção start beleza toma aqui tô só dando uma ideia aqui beleza? deixa eu mesclar aqui certo? vou mesclar aqui também ó né? deixa eu ver se tá isso também lá início ó coloquei início da montagem como é carro beleza fiz certo então vou até copiar aqui pessoal beleza? melhor mesmo é carro né? início da montagem beleza beleza deixa eu por aqui aqui eu vou por data e hora certo data e horário termino 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 da termino da montagem certo? então aqui iniciou a montagem aqui vai terminar né? certo beleza isso daqui é tudo pra nós fazer pra gente pra nós fazermos a pesquisa depois beleza pessoal? aqui vai ser o total do meu ciclo produtivo total ciclo produtivo total ciclo produtivo certo? posso dar até um aumentadinho aqui lá opa não era isso que eu quero deixa eu mesclar aqui pessoal ó total ciclo produtivo que vai ser o meu teste de duplicidade se tiver eu quero que apareça aqui também se tiver duplicado logo vamos ver aqui também teste de duplicidade teste de duplicidade tá vendo? mesclar aqui também certo? vamos mesclar aqui também pintei as bordas aqui aqui vai ser minha semana né semana que foi produzido tá vendo? vou conseguir tudo que tá lá vou conseguir visualizar aqui beleza pessoal? deixa eu pintar aqui belezinha deixa eu dar uma borda mais aqui vai ser uma borda aqui um pouquinho mais tá? só pra dar uma carinha aqui beleza deixa eu ver quanto tempo tá pessoal? nove opa tá bom tá quase pronta a planilha beleza? beleza então aqui ó tá beleza? aqui vai ser o nosso proc aqui deixa eu alinhar aqui deixa eu dar uma alinhada aqui opa isso aqui não é isso aqui não certo? beleza então agora já vou começar agora aqui eu vou votar os critérios aqui pra mim utilizar o banco de dados entendeu? essa função aqui banco de dados ela trabalha com que você especifica os critérios aqui eu vou especificar os critérios aqui tá vendo? ó vou dar os nomes agora então vou começar dando os nomes primeiro eu vou dar os nomes desculpa só vou dar os nomes então vem aqui certo? eu vou vir aqui ó nessa planilha deixa eu vir aqui começar a dar os nomes aqui já ó então vou pôr aqui ó daqui até aqui vai ser meu aí vocês vão vir aqui pessoal agora a gente vai essa função ela utiliza os nomes entendeu? diferente daquela que você usa né pegue a célula B3 mais a célula E não sei o que e some né pegue a célula A2 e some com a célula B3 não essa daqui a gente vai fazer ela retornar a média pra nós só com com nomes entendeu? que a gente vai dar pras colunas nossa lá vou ensinar vou estar ensinando vocês vocês já vão entender já então vou selecionar isso aqui ó tudo que tiver aqui até lendo né tá vendo? eu tô dando o nome pra ele de aqui ó vocês vem aqui ó início página inicial aqui né ó lá fórmulas certo? vem aqui ó ó lá definir nomes tá vendo? definir nomes tá vendo? ó lá eu vou pôr desse daqui de geral ó ó eu geralmente dica pessoal coloca com letra tudo maiúsculo aqui ó pra você não ficar depois né que tem que tá do jeito que tá aqui se você for digitar apesar dele aparecer pra você lá depois então você tem que lembrar o que que você tá colocando ó tá vendo? aqui você tem que lembrar né ó lá vai ser o meu geral geral é eu vou pôr aqui underline tá vendo? bd só pra separar aqui entendeu? ó bd então esse é o meu geral beleza? quando eu tiver aqui quando eu falar pra ele aqui ó quando eu for escrever a função aqui banco de dados ele vai tá pegando a geral lá ó vai na geral e procura e tal pra mim entendeu? ó lá então eu dei o nome ó lá só dei o nome pra esse aqui tá vendo? ó se eu clicar aqui ó em geral ele seleciona tudo pra mim ó tá vendo? geral tá vendo? ó é isso que a função vai fazer ela vai pegar esse geral aqui quando eu tiver referindo ao geral beleza? então aqui aí eu vou dar o nome pra isso aqui também vou pôr aqui ó vem aqui de novo definir por letra maiúscula sequência aqui a gente sabe o que é sequência ó dei um ok beleza? aqui eu vou pôr planta né? que é o planta mesmo tá minúsculo olha até sugere aqui só que eu vou pôr aqui eu gosto de fazer assim planta belezinha? é isso desde que vocês entendam aí vocês que que vem aí beleza pessoal? planta olha lá ok tá vendo? ó dá mão os nominhos aqui ó tá vendo? ó que já tá aqui ó ó já tem o geral já tem o planta tá vendo? ó aqui ó daí eu ponho só pra aqui entendeu pessoal? o geral né? o geral ele pega tudo aqui agora eu vou falar pra ele aqui vou dar os nomes da coluna quero que ele vá na coluna planta pra mim a hora que eu me referir entendeu? olha lá e aqui eu quero que ele vá na coluna sequência pra mim entendeu? eu quero que ele pegue tudo aqui porque um valor aqui é diferente do outro entendeu? então eu quero que ele pegue aqui pra mim ó só pra vocês entenderem mais ou menos olha lá ele não tá pegando a coluna né? quer dizer desculpa só ele tá pegando aqui ó olha lá tá me referindo a isso aqui que eu dei o nome de sequência entendeu? então quando eu falar pra ele ele vai procurar os valores né? aqui pra mim com base né? em outros aqui vocês já vão entender já que é só é complicado explicar assim só não beleza deixa eu dar uma olhada aqui beleza olha lá então eu vou dar mais nomes aqui eu dei pro nome de planta já vamos pôr o nome desse aqui também vamos pôr também olha lá tem que a gente não usa só pra vocês aprenderem projeto olha lá projeto certo? vou dar o nome desse aqui também olha lá vou pôr aqui vou pôr aqui ó número de série posso até deixar aqui ó pessoal tá? você tem que lembrar como que tá aqui ó tá vendo? ele vai dar pra hora que você tá fazendo lá você tem que lembrar que esse é o número de série não tem erro não vamos deixar de jeito que tá aqui ó número de série beleza aqui eu não preciso pôr a data porque aqui eu não vou puxar aqui vai ser meu ciclo o nome aqui vai ser total ciclo produtivo ó já tá? posso deixar assim também ó tá vendo ó ó dá um ok tá vendo? aqui aqui eu vou pôr aqui vai ser o número de semana deixa eu deixar mais coloquei semana certo? ó tá vendo? ó quantos nomes eu já tenho aqui tá vendo? agora eu vou fazer vou fazer a a a função banco de dados lá utilizando esses daqui beleza? mas acabou ainda não aqui é só deixa eu ir aqui deixa eu dar uma olhada aqui pessoal do céu que voa pessoal vai ficar pro pro terceiro aí tá? é deixa eu ver como que eu dei o nome aqui ó vai ficar a função banco de dados né? desculpa pessoal o quarto que esse é o terceiro né? beleza pessoal? fui! tchau 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 tchau